Olá, vamos a uma reflexão cujo título é Ossos de Poder, baseado na história do profeta Eliseu em 2º a Reis capítulo 13 de 14 a 21. Diz assim o versículo 21, Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. O grande profeta Eliseu estava doente da enfermidade de que viria a morrer. O poder de Deus em sua vida jamais o deixou. Ele foi visitado pelo rei Joás de Israel, que recebeu dele a palavra profética com relação ao livramento contra a Síria. Depois disto, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas moabitas que invadiram Israel na entrada do ano chegaram até o lugar onde o profeta tinha sido sepultado. Exatamente naquela hora estava acontecendo o sepultamento de um homem. Ao avistarem os invasores, os que procediam com o enterro, lançaram o cadáver no túmulo de Eliseu. E assim que o morto tocou os ossos do profeta, ele reviveu. Foi um acontecimento fantástico. O poder de Deus estava impregnado em cada célula de seu profeta. Com nossos olhos físicos, não podemos ver a glória do Senhor que envolve a vida de um cristão verdadeiro. Contudo, no reino espiritual, isto é uma realidade. Temos o selo do Espírito em nosso coração. Trazemos a marca de propriedade exclusiva do Senhor em nós. A sua luz brilha em nosso interior. Isso é glorioso. E nos faz lembrar de que o justo, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Um pequeno poema. Com esta esperança do reino da glória, caminha o cristão escrevendo sua história. Poema de vida, de restauração, de novo começo, santificação. E com alegria, caminha de dia, de noite, na luz de Cristo que guia. Bondade nos atos, doçura no olhar. Paciência com os outros, verdade ao falar. Liberto do mundo, de poço profundo, de tantas maldades, de impuro pensar. Prossegue a carreira, vencendo as barreiras. Caminha para o alvo, olhando para o alto. Para Cristo, Senhor, chegará vencedor. Vamos orar. Pai, que bom saber que eu sou Teu. Que trago no peito Teu Espírito Santo, que me ensina e que me guia. Obrigado, Senhor, por me aceitares como Teu filho. Amém. Essa reflexão, como tantas outras, fazem parte do nosso livro Dia a Dia. Uma meditação para cada dia. Uma leitura bíblica para fazer a sós com Deus ou em família. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de meditar. Não deixe de orar cada dia. Você encontra o nosso livro no Amazon. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.